Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Minuto LFTV. Entre os destaques desta semana, temos a implantação do projeto Travessia Segura, de um jovem estadunidense em parceria com a Setop. Todos os detalhes da novidade você encontra nas nossas redes sociais. E ainda esta semana, o Atlas da Violência divulgou que Lauro de Freitas é a nona cidade mais perigosa do Brasil. E a nossa equipe, é claro, foi às ruas ouvir a opinião da população sobre o assunto. E a nova frota, com 125 ônibus equipados com ar-condicionado, podem começar a rodar em Salvador ainda esta semana. Mas enquanto isso, os passageiros da região metropolitana continuam sofrendo com a mesma situação e aguardam licitação da gerba, mas já pagam a nova tarifa. E para você que está procurando programação para o fim de semana, a nossa dica LFTV fica por conta do cantor Alexander, que se apresenta hoje à noite no Churrasquinho de Vilas. E na segunda-feira, o cantor faz a gravação do seu CD. Confira detalhes na entrevista completa no nosso site. O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. E para se manter informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas, basta acessar o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!